Em votação relâmpago, na madrugada. Câmara aprova PL que reduz transparência em licitações. Cara, os caras estão roubando o povo brasileiro na cara limpa. Isso aí é um roubo na cara limpa. Eles querem reduzir a transparência nas licitações para poder fazer as coisas mais escondidas. Fizeram a votação na madrugada. Tinha que ter algo para proibir isso. Esse negócio de votação na madrugada está errado. Vocês chamam lá, ligam para os deputados que vão votar a favor. É óbvio, fala para eles comparecerem. Os caras vão lá, a maioria comparece e pronto. Acabou. Está tudo certo. E ganha a votação. É certo isso? Não é. A lei brasileira é muito falha. Tinha que ter uma regra, uma lei criada para isso daí. Não pode. Não existe isso. Vocês não podem criar uma parada relâmpago. Não pode criar um negócio relâmpago. Se não comunicar todo mundo. Todo mundo tem que ser comunicado. O dia, a data. E tem que ser um dia em que todos possam estar presentes. Para que haja a votação. Para que seja democrático. Para que seja algo real. Não uma porcaria dessa daí. Não dá para fazer isso. Isso aí é safadeza pura. Esses malditos deputados estão fazendo. Eu não curto esses caras aí. Nenhum. Nenhum não. Dá para escapar ali um pouquinho. Mas é o retrato. Eu não vou apertar mais essas bostas. Esses botões para ninguém. Os caras são tudo malandros. Os caras são tudo canalhas. Não valem nada essa gorgia aí. Outro.